Segurança, o motorista invadiu uma loja no bairro do sítio cercado aqui em Curitiba. Olha só a imagem do comércio que mostra o veículo parado no estacionamento. Do nada, o carro começa a andar e invade a loja. Por um outro ângulo, olha só, dá pra ver duas pessoas que estavam no interior do local e quase foram atingidas. O motorista contou que se confundiu com os pedais. Apesar desse susto e tanto, todos tiveram apenas ferimentos leves.